Fala pessoal, beleza? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Só os últimos ajustes aqui, passando o link aqui para o pessoal, beleza? Só um minutinho. Vamos lá, vamos lá. Pessoal que está chegando aí agora, já se organizem. E vamos que vamos. Aqui já está ok. Deixa eu só... Sejam todos bem-vindos aí à aula. Deixa eu só colocar aqui no Instagram, a gente já vai começar. Aqui... Aqui... Pronto. Deixa eu ver quem já está aqui comigo. Nós vamos continuar fazendo aí a nossa lista, certo? Marco Marcão, Humberto. Marco, eu mandei a lista no grupo, tá? Eu mandei a lista lá no grupo do WhatsApp, beleza? Depois você dá uma olhada lá por gentileza, tá certo? Lidiane, boa noite. Pessoal que é meu aluno aí da Polícia Civil, certo? Eu mandei a lista lá no grupo, tá certo? Mas não tem problema não. Então, qualquer coisa, vai acompanhando aqui, passo a passo. Depois você pega a lista, refaz. Mais tarde, eu vou mandar outra lista. Já estou finalizando ela também, tá certo? Maravilha, pessoal. Deixa eu só ver aqui se deu certo subir a foto. Isso, agora deu certo. Maravilha. Olha só, na nossa aula das seis da manhã, a gente começou a fazer essa lista, certo? Então, às seis da manhã, a gente começou a fazer a lista. E agora, tem muita coisa importante ainda nessa lista que a gente precisa trabalhar. Então, nós vamos dar continuidade à lista. Nós fizemos até a questão 11 no período da manhã. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o tamanho aqui. E agora, nós vamos dar continuidade à lista, tá certo? Então, nós estamos agora na questão de número 12. Então, se organiza aí na sua casa, onde você vai acompanhar essa aula aqui comigo, tá certo? Preste muita atenção, que tem muita coisa importante para a gente comentar ainda desse material aqui. Nós vamos começar aqui com a 12. Qualquer coisa, vocês vão colocando aí a mensagem no chat. Curtam a aula. Você que está vendo esse vídeo aqui depois, compartilhe. É importante, que aí você me ajuda a alcançar mais pessoas, tá certo? Então, vamos lá. Estamos aqui na questão 12, que vai falar o seguinte. Preste muita atenção no peguinha. Ó, do ponto de vista da lógica, qual a proposição equivalente? Então, veja. A banca está trabalhando com equivalência. Da seguinte proposição. Não é verdade que arroz e pão são fontes de proteína. Vamos lá. Primeiramente, tem aluno que olha e fala assim, professor, o E não tem equivalência. Realmente, não tem equivalência. E a questão está perguntando justamente a equivalência. Ó, que interessante. Só que aí a gente tem que ficar atento aos detalhes. Quando você pega a frase que coloca aqui, ó, não é verdade que... Quando você pega uma frase que tem essa parte no seu início, isso aqui, na verdade, antes de qualquer coisa, nós temos que trabalhar com a negação. Percebeu? Então, aqui nós vamos ter duas etapas que são muito importantes. Certo? Duas etapas que são muito importantes. Então, o esquema é o seguinte. Primeiro, nós vamos negar a sentença. Depois, nós vamos trabalhar com a equivalência. E aí, outro detalhe importante. Tem aluno que olha e fala assim, professor, mas, ok, nós temos aqui o E. Aqui nós temos arroz, que é a primeira parte. E aqui nós temos pão, são fontes de proteína, que é a segunda parte. Nessa primeira parte aqui, ó, será que é uma proposição simples? Porque parece que não tem verbo, nada disso. É aí que a gente tem que ficar muito atento. Essa frase aqui, só para ficar mais clara, vamos pensar assim, eu vou escrevê-la da seguinte forma. Eu vou colocar assim, ó. Arroz, preste atenção. Arroz é fonte de proteína. Veja, arroz é fonte de proteína e pão é fonte de proteína. Percebeu aqui? Vê se você concorda comigo. Do jeito que a banca colocou, olhando a partir daqui, ó. A partir de arroz. A banca colocou assim, arroz e pão são fontes de proteína. Certo? A banca colocou dessa forma. Arroz e pão são fontes de proteína. Eu peguei essa mesma frase e coloquei assim, arroz é fonte de proteína e pão é fonte de proteína. Você concorda que é a mesma coisa? Beleza. Agora, você percebe ali que em ambas as partes nós temos o verbo. Então, agora nós vamos negar. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é negar. Porque está aqui, ó. Não é verdade que depois que a gente negar, nós vamos pegar a sua negação e nós vamos calcular, nós vamos encontrar a equivalência. Então, depois que a gente nega, nós vamos encontrar a equivalência. Entendeu? Então, vai ficar o seguinte. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Vamos encontrar a equivalência. Antes, primeiro a gente nega, depois a equivalência. Negando, como que a gente nega o E? Nós vamos negar a primeira parte. Nós temos que negar a primeira parte. No lugar do E, a gente coloca OU. E aí nós vamos negar a segunda parte. Aplicando a regra, nós vamos ter o seguinte. Vai ficar assim, ó. Arroz não é fonte de proteína. Veja, arroz não é fonte de proteína. Ou pão não é fonte de proteína. Percebeu? Então, quando eu nego, eu troco o E pelo OU e nego as duas partes. Então, está ficando ali assim. Arroz não é fonte de proteína. Ou pão não é fonte de proteína. O que a gente vai fazer? Nós temos que fazer a equivalência dessa frase aqui. Então, é dessa frase aqui que nós vamos ter que fazer a equivalência. Está certo? Então, o que acontece? Olha só. Nós temos duas regras de equivalência. Nós vamos aplicar nessa questão, para a gente recordar, claro, a regra que é mais utilizada. Ou então, vamos recordar as duas. A primeira regra. Deixa eu mudar até a cor aqui, ó. A primeira regra de equivalência. Vou até pôr aqui, ó. Um. O que nós vamos ter que fazer? As duas regras de equivalência do OU, o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar o OU para o SI, então. Então, as duas regras de equivalência do OU, você tem que sempre lembrar, troca o OU pelo SI, então, e você vai negar a primeira parte. Então, a primeira regra, nós vamos negar a primeira parte. Vai ficar assim, ó. SE. Está vendo aqui? Arroz não é fonte de proteína. Para você negar, basta você tirar o não. Então, vai ficar assim, ó. Se arroz é fonte de proteína, então, a partir do momento que você tira o não, você negou. Então, a segunda parte agora, você copia igual. Então, pão não é fonte de proteína. Então, a primeira regra de negação de equivalência do OU. Troca o OU pelo SI, então, e nega a primeira parte. A nossa frase é essa, arroz não é fonte de proteína ou pão não é fonte de proteína. A sua equivalência ficou. Se arroz é fonte de proteína, veja que nós negamos, então, pão não é fonte de proteína. A segunda parte mantém. E eu vou pôr aqui embaixo a segunda regra. A segunda regra de equivalência é o seguinte. Nós temos que trocar o OU pelo SI, então, e nós temos que trocar as partes. Quem estava no final vem para o início, quem estava no início vai para o final. E aí, a segunda parte que vem para o início, a gente tem que negar ela. Então, vai ficar assim, ó. Se eu vou pegar a segunda parte, que é aquilo ali, ó. Pão não é fonte de proteína. Vem para o início. Se pão... Aí eu vou negar, eu tenho que tirar o não. Se pão é fonte de proteína... Então, aqui, ó. Se pão é fonte de proteína... Então, veja bem. Então, aí eu pego a primeira parte, levo para o final, mas eu não nego, deixa normal. Então, aí você coloca... Arroz não é fonte de proteína. Pronto. Então, colocamos aqui as duas regras de equivalência do ou. E aí, pelas alternativas, olha a letra D. Nós temos aqui, ó, o SI e ENTÃO. Então, já é um primeiro indício. A primeira parte. Arroz é fonte de proteína. Então, olha só. Arroz é fonte de proteína. Então, repetiu certinho aqui, ó. Beleza. Então, a segunda parte tem que ficar assim, ó. PÃO não é fonte de proteína. Mas aqui ficou só assim, ó. PÃO é fonte de proteína. Então, está errado. Vamos olhar agora a letra E. SE e ENTÃO. Primeiro indício. Agora está aqui, ó. PÃO é fonte de proteína. Olha a segunda regra. PÃO é fonte de proteína. Então, repetiu certo. Olha a segunda parte. Arroz não é fonte de proteína. Olha só. Arroz não é fonte de proteína. Opa! Bateu certinho. Então, aqui, ó. A equivalência é a letra E, que foi a segunda regra. A segunda regra, que é a regra onde você tem que inverter as partes. Tá certo? Então, cuidado com isso, pessoal. Então, é uma questão muito bem elaborada, que pediu a equivalência, a equivalência da frase, e que a frase dada no início estava assim, não é verdade que. Então, quando a frase começar com não é verdade que, é que você tem que negá-la. Tá certo? Maravilha. Aí, eu aproveitei o gancho para a gente recordar as duas regras de equivalência do OU. Tá certo? Show de bola. Deu para acompanhar aí? Qualquer coisa, coloca nos comentários. E vamos que vamos. Vamos pegar a próxima questão. Ó. Agora, de lógica de argumentação. Banca Vunesp. Vamos lá. O que acontece? O que acontece? A questão fala assim, as afirmações a seguir são verdadeiras. Então, nós temos aqui quatro afirmações. A partir dessas afirmações, é verdade que Carlos é? Então, nós vamos ter o seguinte. Ó, que interessante. Qual que é o primeiro passo? Transformar para a linguagem simbólica. Então, aqui ó, nós temos o conectivo OU na primeira frase. Então, nós temos ali ó, Carlos é dentista. Eu vou fazer assim ó, Carlos dentista. Vou chamar de CD. OU é fisiologista. Então, eu vou pôr assim, OU, Carlos é fisiologista. Vou colocar ali ó, CF. A segunda sentença, também nós temos o OU aqui ó. Aí, a primeira parte. Carlos não é fisiologista. Então, eu vou negar aqui ó, Carlos não é fisiologista. Vou pôr não CF. OU é psicólogo. Então, eu vou pôr assim ó, Carlos é psicólogo. Vou chamar de CP. A próxima sentença, novamente nós temos o OU aqui ó. Carlos é dentista. Então, repetiu. Carlos é dentista. OU é psicólogo. Repetiu. Carlos é psicólogo. Então, eu vou colocar CP. E por último, é uma proposição simples. Carlos não é psicólogo. Então, eu vou colocar negação, CP. Pronto. Primeira parte foi feita com sucesso. Pegamos o nosso argumento e transformamos para linguagem simbólica. Feito isso aqui, o que nós vamos fazer agora? Todas as premissas, elas são verdadeiras. Então, está aqui ó, todas as premissas, elas são verdadeiras. Certo? E esse tipo de questão, você tem que lembrar. Você vai começar ali com a premissa simples ou com a premissa que tem o E. Está certo? Então, vamos lá. Olha só que interessante. Essa parte aqui ó, não CP é verdadeiro. Aí aqui ó, é a sua negação, CP. Então, você vem e coloca falso. E repetiu aqui também ó, CP, você vem e coloca falso. Está certo? E aí, nós vamos fazendo agora de onde a gente tem informação. Na terceira premissa aqui ó, nós temos a disjunção, o OU. Aí, para ser verdadeiro, como essa segunda parte já é falsa, aqui a primeira obrigatoriamente tem que ser verdadeiro, senão vai dar errado. E com isso a gente conclui que CD é verdadeiro. Aí repetiu aqui ó, você vem e coloca, verdadeiro. Aí nós vamos olhar agora a segunda premissa. Aqui novamente nós temos a disjunção ó, está vendo? Então, o que que acontece? Tem que ser verdadeiro. A segunda parte já é falsa. Então, para ser verdadeiro, essa primeira parte obrigatoriamente tem que ser verdadeiro. Está certo? Beleza. Então, aqui ó, não CF é verdadeiro, aqui é a sua negação ó. CF. Então, aqui tem que ser falso. Pronto. Achamos o valor lógico de todas as partezinhas. Está tudo certo. E aí, qual foi o lance que eu passei para vocês, depois que vocês finalizam tudo? Vocês têm que vir aqui ó, na negação, corta a negação, onde é verdadeiro aqui você corta e coloca falso. Se fosse falso, você por aí é verdadeiro. E aqui embaixo tem a negação também ó, corta a negação, aqui é verdadeiro, você vem e coloca falso. Entendeu? Maravilha. Feito isso aqui, passo a passo, agora a gente analisa as alternativas. Olha a letra A. A partir dessas afirmações, é verdade que Carlos é, letra A, apenas dentista? Olha só. Carlos é dentista? Aí você tem que lembrar o seguinte, o V significa sim, certo? O F significa não. Então, como tem o V aqui ó, então é sim, ele é dentista. Então, o que que acontece? A letra A já está correta, entendeu? Então, a letra A já está correta. Maravilha. Então, mas só para a gente acompanhar aqui ó, olha a letra B. Ele é fisiologista? Olha só, fisiologista é o CF. O que que aconteceu com o CF? Tá vendo que tá falso? Ó, então ele não é fisiologista. Ele é psicólogo? É o CP. Tá vendo que tá falso? Então, ele não é psicólogo. Ele é, ah, dentista e psicólogo? Ele é dentista, aqui ó, toma um cuidado. Eu não vi o E aqui ó, tem um E. Ele é dentista? Verdadeiro. E. Ele é psicólogo? Falso. Então, pela tabela do E, V com F é falso. Novamente aqui embaixo ó, é o E. Ele é dentista? Verdadeiro. E. Ele é fisiologista? Falso. Então, pela tabela do E, V com F é falso, entendeu? Show de bola? Maravilha, pessoal. Então, tá aí. Então, realmente, a letra A é o item correto. Beleza? Pessoal, coloca aí nos comentários só pra eu saber se tá dando certo você acompanhar. Por gentileza. E vamos que vamos. Tem que tá dando certo. E eu vou colocar aqui a próxima questão. Bom, detalhe. Eu tô pra te falar que vai ter uma questão praticamente igual a essa aqui na sua prova. Tá certo? Porque a banca Vunesp gosta muito. Inclusive, essa aqui é da banca. Então, ela tem muitas questões dentro desse padrão aqui, dentro desse perfil. Tá certo? Então, vamos lá. O que que acontece? Ó, considere as afirmações e a atribuição de seus respectivos valores lógicos. Então, nós vamos ter o seguinte. Nós temos aqui cinco sentenças. A Cláudia colocou ok. Maravilha, Cláudia. Nós temos aqui cinco sentenças. Certo? E cada sentença tem o seu valor lógico. Essa primeira é verdadeira. Essa aqui é falsa. Essa aqui é verdadeira. Essa aqui é falsa. Essa aqui é verdadeira. Tá certo? O que que acontece? Vamos lá. Você precisa perceber por onde nós vamos começar. O que é mais fácil. Por exemplo, a primeira sentença, nós temos aqui o OU. Pela tabela verdade do OU, nós temos três situações que é verdadeiro. Então, a gente vai ter que testar todas. Então, não é uma boa pedida. Percebeu? Então, por exemplo, aqui quando você pega o E, ó, ó, temos uma conjunção. Na tabela verdade do E, aqui ele fala que é falso. Então, se você pegar a tabela verdade do E, nós temos três situações que é falso. Então, não é uma boa pedida. Então, quando acontecer esse tipo de questão, você precisa perceber aqui o seguinte. Por onde eu devo começar? Normalmente, o melhor caminho é pela condicional. Então, tá vendo aqui, ó, o se, a quarta sentença. O se e então. Ó. Ele fala que é falso, essa sentença. Aí, na tabela verdade do sim, então, temos um caso que é falso, que é o Vera Fischer. Então, com essa informação aqui, ó, a gente vai afirmar que Marcos estava doente é verdadeiro e que Denise ficou dormindo é falso. Precisa ser assim para que o valor lógico da sentença fique falso. E aí, para ficar mais organizado, eu vou fazer assim, ó, porque nós vamos precisar. Vou colocar aqui assim, ó. Marcos estava doente. Essa sentença aqui, ela é verdadeira. E a outra que a gente tem conhecimento é essa aqui, ó, Denise ficou dormindo. Então, aqui, ó, Denise ficou dormindo. Essa sentença aqui, ela é falsa. Pronto. Aí, você vai olhar e ver onde tem sentenças iguais para a gente continuar a nossa análise. Quando você olha a primeira sentença, já vai dar para a gente fazer. Por exemplo, aqui, ó, Denise ficou dormindo. Repetiu. Sabemos que isso aqui é falso. E a outra parte é, Tiago foi à escola. Então, já vou escrever aqui, ó. Tiago foi à escola. O que que acontece, né? Estamos aplicando aqui a tabela verdade do OU. E tem que ser verdadeiro no final. Se Tiago foi à escola for falso, aí nós vamos ter F com F que é falso. Então, Tiago foi à escola, não pode ser falso. Tem que ser verdadeiro. Então, eu vou vir aqui, ó, verdadeiro. Porque aí, pela tabela do OU, V com F, é verdadeiro. Está vendo aqui, ó? Sempre olhe o resultado final que foi dado aqui, ó. Aí, agora, vamos olhar onde tem parzinho que a gente já conhece. A segunda sentença não dá para fazer nada ainda. Mas olha a terceira. Está vendo que nós temos o OU aqui, ó? Então, está vendo aqui, ó. Tiago não foi à escola. Tiago foi à escola é verdadeiro. Tiago não foi à escola. Então, essa partezinha aqui é falsa. E aí, do lado de cá, nós temos aqui, ó. Caio não foi trabalhar. Então, eu vou colocar assim, ó. Caio não foi trabalhar. Aí, o que a gente vai concluir? Preste atenção. Estamos aplicando a tabela verdade do OU. OU, a segunda parte, ela é falsa. E aqui, ó, o resultado final tem que ser verdadeiro. Então, para que isso seja uma verdade mesmo, a primeira parte tem que ser verdadeira. Porque aí, na tabela verdade do OU, V com F é verdadeiro. Então, aqui, ó, Caio não foi trabalhar é verdadeiro. Bom, vamos continuar. Eu posso voltar agora na segunda sentença. Está vendo aqui, ó? É, porque nós temos... Deixa eu ver aqui se a gente tem. Não, não temos. A gente tem que fazer a última primeiro. A última aqui, ó, é a disjunção exclusiva. O OU, está vendo aqui, ó? Por exemplo, o que nós temos? A primeira parte, Caio não foi trabalhar. Caio não foi trabalhar, nós vimos que isso é verdadeiro. E a segunda parte é o seguinte, Juliana não fez a lição de casa. Vamos já escrever aqui, ó. Juliana, ó, não fez a lição de casa. Então, Juliana não fez a lição de casa. E aí, o que que acontece? Aí, o valor lógico tem que ser verdadeiro, ó. Como nós estamos trabalhando com a tabela verdade do OU, ou, a primeira parte já é verdadeira. Para ser verdadeiro, essa segunda parte tem que ser falso. Aí, lá na tabela verdade do OU, V com F é verdadeiro. Então, aqui, ó, Juliana não fez a lição de casa, é falso. E aí, agora, a gente vai para a última sentença. Está vendo aqui, ó? Nós temos, Juliana fez a lição de casa. Então, isso aqui é verdadeiro. Porque nós acabamos de comprovar que Juliana não fez a lição de casa, é falso. Seu tiro não passa a ser verdadeiro, como a banca fez aqui. E aí, nós temos a tabela verdade do E, e está aqui, ó, Fernando praticou natação. É a última parte que nós não temos. Então, vou pôr aqui, ó, Fernando praticou, ó, Fernando praticou natação. Certo? Então, o que que acontece? Fernando praticou natação. Então, essa parte, ela é verdadeira ou é falsa? O valor lógico final é falso. Está vendo aqui? E aí, nós temos a tabela verdade do E. A segunda parte já é verdadeira. Se a primeira parte for verdadeira, na tabela verdade do E, V com V é verdadeiro. E estamos vendo aqui que precisa ser falso. Então, Fernando praticou natação, precisa ser falso. Está certo? Então, nós pegamos cada sentença simples e nós identificamos o seu valor lógico. Foi isso que nós fizemos. Feito isso, a gente vai analisar agora as alternativas. Então, deixa eu pegar aqui, mudar a cor. Vamos lá. Aí, o que que acontece? Nós vamos começar aqui, ó. Vamos começar com a letra A. Nós temos aqui, ó, a disjunção. Primeira parte. Juliana não fez a lição de casa. O que que a gente concluiu, ó? Juliana não fez a lição de casa é falso. Então, você vem aqui e coloca falso. Ou, Fernando praticou natação. O que que a gente concluiu? Fernando praticou natação é falso. Então, você vem e coloca aqui, ó, falso. Pela tabela verdade do OU, F com F é falso. Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. Agora, nós temos a conjunção, o E. Tiago foi à escola. Então, está aqui, ó. O que que nós comprovamos? Tiago foi à escola é verdadeiro. Então, você vem aqui e coloca verdadeiro. E, aqui, ó. Marcos não estava doente. O que que a gente concluiu sobre isso? Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Marcos estava doente é verdadeiro. A banca colocou que Marcos não estava doente. Então, é falso. Então, eu vou vir aqui e vou pôr falso. Marcos, pela tabela verdade do E, V com F é falso. Vamos para a letra C. Nós temos aqui, agora, o OU, ó. OU, OU. A primeira parte. Denise não ficou dormindo. O que que a gente concluiu? Ó, Denise ficou dormindo é falso. A banca colocou que Denise não ficou dormindo. Então, aqui, é verdadeiro. Aí, OU, OU, ó. Então, o Vzinho com tracinho. Fernando não praticou natação. Nós concluímos aqui, ó. Que Fernando praticou natação é falso. Se a banca fala que ele não praticou, então é verdadeiro. Pela tabela verdade do OU, OU, V com V é o quê? Falso. E aí, nós vamos para a última alternativa, que vai ser a correta. Essa última alternativa trabalha com a disjunção, que é o OU. Primeira parte. Juliana fez a lição de casa. O que que a gente concluiu? Ó, Juliana não fez a lição de casa. É falso. Se a banca coloca que Juliana fez a lição, então é verdadeiro. Verdadeiro. Ou, a outra parte. Denise ficou dormindo. O que que a gente concluiu? Aqui, ó. Denise ficou dormindo. É falso. Entendeu? E a banca pôs igual. Denise ficou dormindo. Falso. Só que, olha o detalhe. Pela tabela verdade do OU, V com F vai ser o quê? Verdadeiro. Então, a resposta correta bateu aqui a letra D de dado. Tá certo? Maravilha. Então, fizemos aí mais uma questão. Lembrando, a banca Vunesp gosta muito desse tipo de questão. Tá certo? Então, você precisa ficar atento a esses detalhes. Muito bem. Vamos prosseguir. Ah, aqui, ó. Tem a letra E. Mas aí, depois, fica pra você pensar na sua residência. Beleza? Que a gente já sabe que vai ser falso. Vamos olhar agora a questão 15, que ela não é tão simples assim. Então, a gente tem que ter muita atenção. Tá certo? Vamos lá. Humberto falou tudo certo. Maravilha, gente. Ó, é uma questão de lógica de argumentação. E aí, a gente tem algumas coisas aqui que a gente tem que prestar atenção. Vamos lá. A questão fala assim. Considere verdadeiras as seguintes informações. Então, essas quatro informações aqui, ó. Então, se Neuza é juíza, então Débora é advogada. Então, nós temos aqui a condicional. Então, nós vamos fazer o seguinte. Neuza é juíza. Então, vou pôr aqui, ó. N, J. Então, Débora é advogada. D, A, ó. Débora, advogada. Pronto. Temos a nossa primeira sentença. Vamos para a segunda. Se e então. Tá aqui, ó. O que que acontece? Se Edmilson é administrador judiciário. Então, vou pôr assim, ó. Edmilson, administrador judiciário. Então, Clarice é delegada. Então, eu vou pôr assim, ó. Clarice, delegada. É só transformar para linguagem simbólica primeiro. Terceiro. Nós temos aqui agora o se e somente se. A bicondicional. Então, aqui, ó. Débora é advogada. Então, vou vir e vou colocar assim, ó. Débora, advogada. Tá certo? Débora, advogada. Aí, se e somente se. Vou colocar o símbolo aqui, ó. Se e somente se. A segunda parte é, Mauro for desembargador. Então, eu vou pôr aqui, ó. M, D. Mauro, desembargador. Até agora, eu peguei as três primeiras sentenças e transformei para linguagem simbólica. Só que agora, a gente tem um negócio aqui diferente. O quê? Nós temos aqui um quantificador. E, geralmente, quando se tem o quantificador, a gente tem que fazer diagrama. Eu vou fazer o diagrama, mas a gente nem vai usar, mas eu vou fazer até para a gente recordar. Porque ele coloca assim, ó. Todo administrador judiciário é formado em administração. Então, eu vou pegar aqui, ó. O todo. Vamos ver se você lembra. O todo representa dentro. O todo representa dentro. Então, eu vou pegar e vou colocar assim, ó. Eu vou pegar um conjunto dentro do outro. Esse primeiro conjunto, ele é quem que vai estar dentro desse primeiro conjunto. Toda pessoa que for administrador judiciário. Essas pessoas estão dentro de outro conjunto que vai ser formado pelos administradores. Administração. Então, tá aqui, ó. Então, o que eu quero dizer? O que o problema tá falando ali, ó. Que todo mundo que tá aqui dentro, todo mundo que é um administrador judiciário, é formado em administração. É isso que está sendo falado. Então, quando você tiver o todo, o todo significa dentro. Beleza. Feito isso aqui, feito isso aqui, então nós vamos ter um cuidado. Vamos lá. Feito isso aqui, você vai pensar o seguinte. Olha só. Vamos descer aqui. Sabendo-se que Mauro não é desembargador. Olha o que a banca tá afirmando. Sabendo-se que Mauro não é desembargador e que Edmilson não é formado em administração. Então, é correto afirmar que... Vamos lá. Aqui, ó. A nossa sentença, a nossa simbologia vai ficar só com esses três aqui, ó. Vai ser suficiente. Então, primeiro, a banca tá falando que o Mauro não é desembargador. Cadê aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Mauro é desembargador. A banca tá falando que ele não é. Então, isso aqui é falso. Tá vendo? Beleza. E qual que é a outra informação que a banca tá falando? Tá falando que o Edmilson não é formado em administração. Se ele não é formado em administração, então o Edmilson não é administrador judiciário. Porque todo mundo que é administrador judiciário é formado em administração. Se a banca tá falando que o Edmilson não é formado em administração, nós vamos concluir que o Edmilson, então, não é administrador judiciário. Então, essa parte aqui também vai ser falso. Tá certo? Ponto. Com base nessas informações, agora nós vamos completando as outras etapas. Vamos lá. São premissas, tá vendo aqui, ó? Considere verdadeiras as afirmações. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar verdadeiro, ó, verdadeiro, verdadeiro. Então, vamos completar. Vamos começar pela última premissa. Estamos aplicando a bicondicional, se somente se. Pra ser verdadeiro, né, ou é V com V ou é F com F. Como essa segunda parte aqui já é falsa, então, obrigatoriamente, essa parte aqui tem que ser falsa. Certo? Então, aqui, ó, D, A é falso, aqui repetiu, ó, você vem e coloca falso. Tá vendo? Maravilha. Aí, vamos pra primeira premissa. Nós temos a condicional. Aqui, ó, é verdadeiro. Então, a primeira parte aqui, ó, tem que ser falso. Porque se for verdadeiro, a gente cai em Vera Fischer. V com F aí passa a ser falso. Aí, não dá certo. E aí, sobrou o CD. No que sobrou o CD, a gente não tem ali o seu valor lógico. Então, pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Só que, como nós estamos trabalhando com a condicional e a primeira parte aqui é falso, certo? Se você tiver aqui, ó, F, a primeira parte é F e aqui verdadeiro, é verdadeiro. Aqui é F. Se a segunda parte for falso, o valor lógico também é verdadeiro. Então, é o que tá acontecendo aqui, ó, porque aqui é verdadeiro. Mas, independente do que for CD, o valor lógico final vai ser verdadeiro. Porque a primeira parte é falsa. Veja a importância de dominar as tabelas. Então, o que que acontece? Feito toda essa trajetória, nós vamos fazer o seguinte. Preste atenção. Nós vamos julgar os itens. E aí, nós vamos fazer assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Temos que analisar. Vamos começar pela letra A. A letra A, nós temos aqui a bicondicional. Se, somente se. Ó. Primeira parte. Neuza não é juíza. O que que nós concluímos? NJ. Tá vendo aqui, ó? Neuza é juíza. Tá vendo que tá falso? Então, Neuza não é juíza. A banca tá falando na letra A que não é juíza. Então, é verdadeiro. Se e somente se. A segunda parte. Clarice não for delegada. Só que a da Clarice, a gente não sabe o que que é. Tá vendo aqui, ó? Pode ser verdadeiro como pode ser falso. Então, aqui, ó. Ela vai ser verdadeiro ou falso. E aí, o que que a gente conclui? Se for verdadeiro, V com V é verdadeiro. Se for falso, V com F é falso. Ou seja, a letra A, então, é falso. Porque a gente tem que marcar a alternativa que é verdadeira. Como a letra A pode ser falsa, então não é a letra A a resposta final. Então, vamos à letra B. A letra B, a banca, tá usando agora a conjunção, que é o E. Ó, Neuza não é juíza. Nós vimos que isso é verdadeiro. E... Agora aqui, ó. Clarice não é delegada. Isso aqui pode ser verdadeiro ou falso. Nós caímos na mesma situação. Estamos aplicando agora a tabela verdade do E. V com V. Se for verdadeiro, V com V é verdadeiro. Mas se for falso, V com F é falso. Ou seja, então, a letra B, ela pode ser verdadeira como ela pode ser falsa. Então, a resposta correta não é a letra B. Tá certo? Vamos pegar aqui a letra C. Vamos lá. A letra C é o seguinte. Clarice é delegada. Ó, Clarice é delegada. O que nós concluímos? Que Clarice é delegada é falso. Pode ser que ela seja delegada. Pode ser que ela não seja delegada. Como nós não sabemos o que ela pode ser, então a letra C também tá falsa. Vamos olhar agora a letra D. Olha só. Nós estamos usando aqui o O, certo? Primeira parte. Clarice é delegada. Não temos como afirmar. Então, pode ser verdadeiro como pode ser falso. Ou Neuza não é juíza. O que a gente concluiu? Tá vendo aqui? Neuza não é juíza. É verdadeira. Ela não é juíza. Então, aqui é verdadeiro. Agora vem o conhecimento. Na tabela verdade do O, o que acontece? Se a segunda parte aqui já é verdadeira, tanto faz a outra parte, verdadeiro ou falso, que o valor lógico vai ser o quê? Verdadeiro. Independente da outra parte, o valor lógico é verdadeiro. Entendeu? Então, beleza. Então, a resposta correta já é a letra D. Mas só pra gente concluir. Olha a letra E. Neuza é juíza. O que a gente concluiu aqui? Que Neuza não é juíza. Então, aqui é falso. Tá certo? Nossa, essa questão deu um pouquinho de trabalho. Deu. Mas é só a gente ficar atento. Tá? Só a gente ficar atento. É uma questão que caiu do TJ São Paulo. Tá certo? E a banca, o Unesp, você tá fazendo todas as questões aí. Você vai criando o padrão. Certinho? Você vai criando o padrão de como que ela gosta, como ela gosta de cobrar e assim por diante. Beleza? Maravilha, pessoal. Então, essa questão aqui foi um pouco mais puxadinha. Não tem problema. Vamos que vamos. Vamos pegar agora a 16. Você vai encontrar na sua prova. Você vai encontrar duas questões que trabalham com isso aqui que nós vamos fazer agora. Então, você já tá craque aí. Olha só. A questão fala o seguinte. Nós vamos trabalhar aqui com diagramas lógicos. Considere as seguintes proposições verdadeiras. Então, todas são verdadeiras. No primeiro momento, nós temos aqui o quantificador todo. Todos os contadores de vacaria gostam de estudar matemática. Então, o todo significa dentro. Eu vou colocar aqui, pra você lembrar sempre. O todo é a mesma coisa que dentro. Então, nós temos que pegar um conjunto e colocar dentro do outro. Certo? Então, nós vamos fazer aqui. Nós vamos pegar o todo, um conjunto. Esse primeiro conjunto vai ser representado pelos contadores. Certo? Então, pelos contadores, esse primeiro conjunto. Eles estarão dentro do conjunto formado pelos que gostam de estudar matemática. Então, só vou colocar aqui. Matemática. Beleza. Aí, o que acontece? Vamos à outra. A outra está aqui. Alguns. Então, você tem que lembrar que o algum, a palavra que você vai utilizar é a palavra cruza. Entendeu? Então, existe aqui uma intersecção, que é o que você tem que saber. Então, por exemplo, alguns advogados de vacaria gostam de estudar matemática. Então, eu vou fazer até aqui embaixo, mas depois a gente vai resumir. Então, como é algum, então vai ter uma intersecção. Então, o primeiro conjunto aqui é o conjunto formado pelos advogados. Certo? E esse aqui é o conjunto da matemática. Então, é justamente o que foi falado ali, que alguns advogados gostam de estudar matemática. Então, existe uma intersecção entre eles. E depois, a outra sentença fala, não há quem seja em vacaria ao mesmo tempo. Então, não há quem seja ao mesmo tempo contador e advogado. Ou seja, é fora nenhum. O que a banca está falando ali? Não tem ninguém em vacaria que seja ao mesmo tempo contador e advogado. Não existe essa pessoa nenhum. Então, só para você recordar, o nenhum, a palavra que você vai relacionar é o fora. Certo? Então, os círculos não se cruzam. Está um fora do outro. Então, você vai ter isso aqui. Deixa eu fazer aqui para a gente representar. Um círculo sem encostar no outro. O primeiro círculo é o do contador. É o do contador. O outro círculo é o do advogado. Certo? Muito bem. Isso aqui é para a gente ter uma visão do que está acontecendo. Só que, antes que a gente leia a última informação, nós vamos pegar esses dois desenhos de baixo e nós vamos juntar com o primeiro desenho para ficar uma coisa só, para a gente fazer uma análise só. Por exemplo, olha só. O círculo de advogados, ele precisa interseccionar com o círculo de matemática. Então, está aqui. Vou colocar aqui, advogados. Certo? Muito bem. E aí, o contador e o advogado não se cruzam. Então, eu não preciso fazer um círculo do lado de trás, aqui, interseccionando com contadores, porque não pode. A banca deixou isso claro. Não tem ninguém. Está fora. Então, nós vamos usar só o primeiro desenho para a gente concluir o problema. Está certo? Bom, feito toda essa análise, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Feito toda essa análise, nós vamos fazer o seguinte. Aí, nós temos uma informação. A informação é essa aqui. Pedro é advogado. Então, vamos com calma. Vamos às alternativas. Letra A. Nós vamos ter o seguinte. Vamos às alternativas. Deixa eu só pegar aqui. Ó. A letra A fala assim. Pedro certamente gosta de estudar matemática. Ali, a banca está falando que Pedro é advogado. Eu vou vir aqui e vou desenhar o Pedro. Esse é o Pedro. Aí, eu te pergunto. Esse Pedro que eu desenhei ali, dentro do círculo de advogados, ele gosta de estudar matemática? Não gosta. A letra A, a banca fala assim. Pedro certamente gosta de estudar matemática. Ou seja, falso. Nós não podemos afirmar isso. Letra B. Pedro pode gostar de estudar matemática? Ah, aí sim. Porque, por exemplo, eu posso desenhar esse Pedro aqui, nesse lugar. Se o Pedro estiver nesse lugar ali, que é a intersecção, ele é um cara que é advogado e que gosta de estudar matemática. Então, a letra B é a correta. Veja a forma com que a banca escreve. Agora, vamos analisar as outras. Olha a letra C. Pedro certamente não gosta de estudar matemática. Também não podemos afirmar. Porque aqui, ó. Esse aqui pode ser o Pedro. Advogado e não gostar de estudar matemática. Mas esse de cá pode ser o Pedro. Que é um cara advogado e que gosta de estudar matemática. Então, quando a banca fala que Pedro certamente não gosta, então a gente não pode afirmar. Letra D. Pedro é contador? Não. Porque aqui, ó. Os contadores estão aqui, ó. E como a banca afirmou que Pedro é advogado, tá vendo aqui, ó. E aí nós sabemos que nenhum advogado é contador. Então, quando a banca coloca que Pedro é contador, falso. Não tem nem que cogitar. E, por último, Pedro é um advogado que gosta de estudar matemática. Falso porque pode ser que ele goste, pode ser que não. Então, também do jeito que foi escrito ali, a gente não pode afirmar. Entendeu? Maravilha. E com isso, então, realmente nós percebemos que a letra B é o item correto. Beleza? Maravilha, então. Show de bola. Vamos que vamos. Vamos pegar aqui mais uma questão. Ó, também de diagramas. Vamos lá. A questão vai falar assim. Os frangos de determinado pecuarista são classificados em três categorias. A, B e C. Sabe-se que... Aí nós temos aqui, ó. Duas sentenças. A primeira é o todo, ó. Todo frango do tipo A é também do tipo B. Então, eu vou pegar aqui, ó. Todo é dentro. Então, eu vou pegar o conjunto A. Então, aqui, ó. Frangos do tipo A. Eu vou colocar dentro dos frangos que são do tipo B. Então, é isso que foi falado na primeira sentença. Todo frango do tipo A é também do tipo B. A segunda sentença, a banca está usando o existe. O existe, ele é um sinônimo de quem? Do algum. Certo? Então, a banca colocou assim. Existem frangos do tipo C, que também são do tipo A. Ou seja, eu vou desenhar aqui, ó. Os frangos do tipo C, interseccionando com os frangos do tipo A. E aí, automaticamente, pega uma parte do B. Normal. Tem que acontecer. Uma vez que o A está dentro de B, então, se eu intersecciono os frangos do tipo C com A, automaticamente, pega uma parte do B. Esse é o nosso diagrama. Tá certo? Maravilha. Feito isso aqui, vamos analisar aqui as alternativas. Ó. Vamos pegar aqui a letra A. A letra A fala assim. Todo frango do tipo B é também do tipo A. Falso. Porque aqui, ó. Esse aqui é um frango do tipo B. E esse frango aqui do tipo B, ele não é do tipo A. Então, a letra A está falso. Letra B. Todo frango do tipo B é também do tipo C. Falso. Mesma coisa. Esse frango aqui, ele é do tipo B e não é do tipo C. Então, está falso. Letra C. Todo frango do tipo C é também do tipo A. Falso. Por exemplo, esse frango aqui, ó. Ele é do tipo C. E ele não é do tipo A. Então, aqui está falso. Letra D. Algum frango do tipo B é também do tipo C. Ah, agora sim. Ó. Algum frango do tipo B é também do tipo C? Verdadeiro. Por exemplo, esse frango aqui, ó. Ele é um frango do tipo B. E ele é também um frango do tipo C. Então, a resposta correta é a letra D. Agora, olha aqui. Algum tipo do frango tipo C não é do tipo B? Não posso falar. A diferença da letra D é porque aqui ele pôs não. Cuidado. Por isso que a letra F ficou falsa. Mas a letra D deixa a resposta correta muito clara. Se for na prova, você vai pegar aquela alternativa que é muito clara. Então, por exemplo, igual aqui. Algum frango do tipo B é também do tipo C. Então, eu tenho aqui, ó. Algum frango do tipo B. Por exemplo, esse cidadão aqui, ó, é um frango do tipo B, que é também do tipo C. Beleza? Certo, pessoal? Deu pra acompanhar aqui? Maravilha. O que vocês me contam? Coloca aí nos comentários, por gentileza. A gente fez algumas questões muito importantes agora. Agora, já, já, eu vou ter que entrar ao vivo agora num curso que eu dou aula. Certo? Mas deu aqui pra gente mandar bala. Amanhã, seis horas da manhã, a gente vai ter a nossa aula, tá? Então, se organize. Clube das Seis aí. Eu vou finalizar uma outra lista depois da minha aula agora. E aí eu vou mandar lá pra vocês também, que a gente vai finalizar essa. E nós vamos prosseguindo com as outras. E vamos que vamos, gente. Com força total. Michel, top. Deu pra acompanhar aí, pessoal? Show de bola, Marcão. Vão pra cima, gente. Quanto mais exercício você fizer, melhor. Você vai chegar uma bala na hora da prova, tá certo? Com força total. Qualquer dúvida, mandem mensagem lá no grupo, entendeu? Vão pra cima. Peguem os conteúdos que você agora precisa pontuar. Vai pontuando. Vai revisando. E assim por diante. Cláudia, tudo certo. Maravilha, gente. Maravilha, gente. É isso aí, Marcão. Tem que ser assim, gente. Energia lá em cima, hein? Energia lá em cima. Vocês perceberam que tem um funil, tem o pessoal que vai acompanhando certinho. Um ou outro pega a aula depois que não pôde acompanhar na hora. Mas tem muita gente que já abandonou o barco. E esquece essas pessoas. Cuida da sua vida. Vai pra cima. E alcance sua aprovação e faça acontecer. Depois dessa pessoa que abandonou o barco agora, lá na frente ela arrepende. Vai ter que começar do zero tudo de novo, beleza? E vamos que vamos. Show de bola, Humbertão. Maravilha, gente. Michel. Vamos que vamos. Amanhã, então, seis horas da manhã. Eu vou divulgar lá no grupo lá. Já coloque na sua agenda, beleza? Amanhã nós vamos fazer a mesma coisa. Seis da manhã e nós vamos fazer a noite também. Fechou? Tamo junto, pessoal. Valeu demais. É isso aí. E até...